Vamos lá pro Jorge Paulo Vem Jorginho Vamo em nóia Vem Jorginho Eu acho que não Vem Jorginho Boa Vitinho Já testei as cartas novas Será Nick? Eu acho que não Foi igual a bruxa sombria Eles liberaram a bruxa sombria Aí deixaram os caras tudo gastar grana comprando E aí depois eles nerfaram Vai ser igual Daqui nove dias vou ser CV10 no coque Quantos dias que é o CV10 lá? É 14 né? Nem lembro, faz 10 anos que eu joguei aquele bagulho Putz, tem um cara que é atrás de mim Sério? Putz galera Nossa Galera, vambora Calma, calma, calma Essa galera toda tá caindo do outro lado Tá caindo lá na... Galera Putz que varia o bicho A gente tá aqui trocando ideia aqui e tal Tá aqui, essa galera toda gigante Tá caindo lá na cidade Não, mas tem 4 aqui, mano Tem 4 aqui Peraí que eu vou cair na frente do cara aqui Ó, tem um cara aqui na minha frente Mano Putz gente Que bicho Cadê arma? Cadê arma? Cadê arma? Cadê arma? O cara caiu em cima de mim? Foi isso? O cara caiu em cima de mim E tá me matando Corre, eu vou correr O cara caiu em cima da minha cabeça Quem fez o carro aí? Não sou eu, são os caras O cara já ia me atropelar já, desgraçado O cara já subiu no container ali Sobe, sobe, sobe Me dá uma arma, mano É, eu tô ligado Caralho, que leg Achei Caralho, que susto, mano Achei a merda de uma... Beleza, aqui, aqui Não, cai, 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 cai Cai, cai Cai, consegui Quem que tá tomando o tiro aí? Quem que tá morrendo aí? Eu que tomei, eu que tomei Ô, Murilo, também Eu tomei no soco, né Esse da pistola foi eu Ô, Murilo, se você chegar aqui, eu tenho kit, mano Cara, eu não tenho uma arma, mano Olha, galera, o cara tá dentro do container aqui Da container, não, perdão Do armazém ali na frente Mano, a gente não vai trocar com os... Como é que a gente vai trocar se nem bala, nem arma? Eu tô de doze, mano Eu tenho arma Murilo, eu vou chegar aí, mano Vou dar um kit shaves Caralho, jogo Que porra é essa, mano? Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Caralho, que lagada, monstra, bicho É, mano Pô, eu já ia falar, mas que que tá acontecendo? Pô, vai tomar no cu, mano No meio do mateito, o bagulho me dá uma desce Aí eu, quebrou tudo aqui Não, o foda é na pistola, mãe Como é que... Os caras já tão tudo equipados Porra, achei já... Mano, já tô com os carros também Já tô com as duas armas Ó, o Neu tá atirando aqui já Eu dando tiro, eu dando tiro Ah, pensei que era outra pessoa Ah, Murilo Poxa Pô, eu vi o tiro perto de mim Eu falei, caralho, tem um desgraçado aqui Pô, pulando aqui, uma gazela aqui Já chorando de amar Ai, não quero morrer Eu quero uma arma, meu Jesus Me dá uma arma Eu quero vida agora, porque... Pô, não achei nem pistola, mano Só tô de doze Pô, achei pistola, cara Mas conta esses caras O cara que eu matei tava de arma Só que vai ser complicado Ai, eu vou lá lutar assim Tá, até parece Tá maluco Aê, porra, achei uma Ah, por favor, não me mata não Tem quatro aqui, galera O Murilo matou um Tem mais três Colete, 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 boa Faltou uma porrada, Murilo? Não, matou uma SKS Eu tirei vida de um lá, mano Eu acho que eles tão lá pro final, mano Dos containers lá Eles tão lá no começo É, um lá no começo Gelli, eles estavam aí desse lado, querido Do container Ah, é? Aham Vini, Vini, tem um aí Nossa Ah, caralho Ah, caralho Ah, caralho Galera, corre Nossa, mano Derrubei Matei mais um aqui Vem, filho da puta Vem aqui pro X1, seu arrombado Seu merda Filho da puta Preciso de vida Ah, achei uma X8 Puta, filho de vida Obrigado Vem, vem, vem Cabo, 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 galera Cabo Cabo, cabo Mulírio, você matou direto, né? Não, não Ficou caído Não? Não, ficou caído Pô, então tem mais de um time aqui, mano Eu matei um Você matou dois Não, pô Falta o último Desgraçado Vem pro X1 aqui Que o pai arregaça o seu, seu merda Já tô com o X8 É nóis, cachorro Tá com arma também Ou só com a X8 Não, já tô com o Oscar M16 E M4 Eu preciso passar uma outra 200 Passar outra mira Porque eu tô de Carlec Também Calma, calma Foca no outro cara aí, galera Foca no outro cara Não dá mole, não Souberem onde ele tá É, tô tentando ver se eu acho aqui, mãe Aqui já passaram, eu acho Ó, gente, tá ficando bom nessa porra aqui da trocação, hein? Pelo amor de Deus, aleluia Antigamente a gente caía que já tava morto Antes de cair Porra, achei outro Oscar, mano Nossa senhora, já tô com duas Ó, ó, quem tá trocando Opa, opa Opa, opa Opa, opa Ele tá onde? Tá no... Deixa eu ver aqui No 3, 4, 5 Atrás do... Do um container azul Tá Ah, eu sei onde tá Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Puts, mano Ele tá... Ele tá de SKS ou cara, hein? SKS, SKS Ele me deu... Olha ele lá, ele lá, Murilo Ele lá, ele lá Matei, matei, matei Peguei, peguei, peguei Ah, você roubou me a kill de novo Meu Deus Probeito a kill não Não Porra, ele tava mirando em mim Isso aqui é pra caralho Galera Salva, salva o Didi lá Salva o Didi Já salvei, já salvei Toma aqui um kit, Didi Ó, alguém tem kit aí, na moralzinha? Galera, tem muita arma aqui Aqui tem muita arma Muito, muita arma Eu já achei 3 SKS Onde eu tô? Então venham aqui Que a equipe precisa de arma Vai, 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 vai... Eu já tô de arma, na real Mas eu preciso de... Eu tô com muita bala também Eu já tô com 200 balas Eu já achei mais umas 150 Não, ele tá de SKS, seu Didi Ah, eu vou pegar Eu tô de SKS e car Não, ele, o cara que você matou ali Tá Pega uma escara e me libera uma... 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 Uma escra, uma escra Uma escra Ué, SKS tem um cara morto aqui, galera Quem quiser, mano Na escra eu peguei, pô Ah, você pegou? Pô, se fosse colete 3 seria vencido. É, eu também acabei de achar um aqui, mano. Boa galera, tamo bem, tamo bem. Matou o time inteiro, não morreu ninguém. GG. É, ficou no quase, né? Quem que caiu? Foi o Didi que caiu? Foi o Didi que caiu? Foi o Didi que caiu. Ó, então vamos ficar ligeiro quando o Didi cair, porque ele tem que reviver rápido, mano. Próximo a que ele cair, como é certo? Onde é que tem? Morri mais tarde. O que foi? Vou te dropar a SKS. Nossa, o Murilo dropou na SKS? Que que aconteceu aí no Brasil? Eu tava com duas, porra. Eu do Carco. Ah tá, explicou. Foi, pai. Pô, fala pra vocês que os caras estavam bem melhor equipados que a gente, hein, mano. Tava, porra. Pô, o segundo cara que eu derrubei foi um kill só, tadinho. Aí ó, Murilo, lê lá o shot lá. Lê lá o shot lá. O shot? Lê o shot? Lê o shot lá. Deixa eu ver, calma, calma. Tá abrindo só lá. Tô acabando bateria e eu bloqueei. O que que foi? Eu preciso de bala, mano. Eu não tenho bala nenhuma. Tem, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui no chão, tá ligado? Vocês viram, né, galera? Vocês viram, né? Vou nem falar nada. O que que tá escrito? Os caras estão falando que você roubou minha kill. Pô, não roubei não. O cara tava merendo você, mas o que que tá indo? Posso tirar se tiver merendo de você? Ué, peguei pra caralho o cara. Daí de novo você roubou minha kill. Não, eu dei três tiros nele de SKS. Ó, tem mais uma SKS aqui. Alguém quer? Achei uma K. Oh, que maravilha. Achei uma K. Boa. Aí time, tem duas K. Duas SKS. Murilo, eu tô indo aí pra buscar bala. Se alguém achar silenciador de 1 pra essas paradas aí, dá nois, hein? Eu vou pegar bala de 762. Se alguém achar silenciador de K, me dá. Tá bom, Murilo? Ah, tá. Pode deixar. Vou te dar sim. Se alguém achar capacete 3, também me dá aí, por favor. É, capacete 1 tô tentando. Se alguém achar mochila, porque eu não tô com mochila nem carregando. O cara é uma mochila 1 aqui. Ô, Murilo, pega as balas de novo ali. Cara, olha só. Vem cá, Geli. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cara, tem mochila 2 por aí. Vem cá, aqui, Geli. Vem cá, aqui, Geli. Olha aqui. Olha aqui. Puta merda, tá de sacanagem. Que bosta, mano, esse jogo, na moral. O que, o que? O que foi? Tem mochila 2. Ah, mochila nível 2, bugada. Pô, Alec, tem pra caralho, mano. Vem cá. Não, mas tem. Em cima dos containers tem mochila 2, cara. Pega uma 1 só pra você... Alguém quer um colete nível 3? Eu quero. Eita, vai ficar querendo. Então vem cá. Não, vem cá. Tá? Tá, vou então. Pô, não vou ver isso aqui não. Tem capacete. Ué, você pegou as balas, eu não vou ver, Amarillo. Peguei, pô. Beleza. Ô, Didi, você tava precisando 762? Não. Peguei, tá. Peguei, tá. Tá aí em cima, Vini. Tá. Pô, esse container aqui é sempre bugado pra subir, né, cara? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Eu sei. Tô só dando uma volta. Tô só dando uma volta. Eu atiro. Fala lá, Amarillo. Podia ter tirado do cara. Tô tirando por quê? Tô aqui. Olha que só. Não, tu parou de reviver o Didi só pra matar o cara. Eu não parei de reviver o Didi. Ah, tu matou revivendo. Entendi. Tá marcado aí já. Não, eu nem tinha começado a reviver ele. Isso é pica-meme, hein. Sou muito seu fome, moleque. Ai, capacete 2 aqui. Capacete 2. Alguém quer um silenciador? Alguém quer? Pra quê? Pra pistola? Esse eu não vou dar, não. Esse é meu. Ah, moleque. Opa, carro. Poxa. Não tamo no safe. Ué? Cadê esse carro? Acabou de passar na rua. Acabou de passar na rua. Ele tá correndo. Ah, é por causa do safe, pô. Fechou. Não, ele voltou. Ele voltou. Voltou mesmo. Cadê ele, mano? O cara tá atirando em mim. Tá ali pro safe de frente, galera. Os caras tão atacando o terror. Eles vão vir, galera. Não, não vão não. Já foram embora. Tenho certeza. Mentira, tá voltando. Parou nas casas aqui na nossa frente, mano. Parou nas casas ali na nossa frente, galera. Ah, eu vou pegar safe. Ih, eles pararam no safe, mano. Eles pararam no safe. Eu vou parar. Eu vou pegar safe ali na montanha. Tem um... Não, cuidado. Eles tão marcando. Eles tão marcando, queridão. Mas é na casa azul ou na casa... É, na casa azul. Na casa azul. Ih, caralho. Então... Pô, eu tô sem capacete nenhum, mano. Também. Tô de capacete 1. Merda, hein, tio. Tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Já achei um ali, ó. Derrubei. Boa, moleque. Vem daqui, ó. Agora... Vai cuidar do teu amigo, querido. Hora de mirar na venda. Vem que agora é nóis, filho. Nós tá trocador hoje. Vem. Mete a cara aí. É verdade, cara. Olha lá, tô vendo ele. Matei. Nossa, acabou, acabou, né? Morreu direto. Morreu direto. Se eu tivesse vida, eu ia até ficar feliz, mas eu não... Já foi, já foi. Só lute a... Não, morreu direto, morreu direto, pô. Vem, seus merda. Aqui nós... Alguém tem kit médico aí? Alguém tem, né? Eu tenho kit médico e energético. Pega o carro ali. Ah, não. Tô indo, vou pegar o carro. Ah, por isso que o cara tava tudo na merda. Vai tomar no cu. Tem capacete nível 1, pelo menos? Yes. Tem carregador também, tem mira laser. Pô. Ah, eles furaram o pneu do carro, mano. É, bom, mas esse não é o carro deles na merda. É, tem outro carro deles aqui. Vai vir no carro, galera. Carro, 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 carro. Por onde? Aqui na nossa frente, na nossa frente. Na nossa frente. Tá botando aí, ó. Que isso? Agora que ele vai voltar aqui. Fica ligeiro que ele vai trocar lá, hein? Galera, tem uma x4 aqui comigo. Peguei do chão. Então me dá essa porcaria aí. Tem do chão não. Tá, vem cá, vem cá. Você não tem uma x8? Ah, é verdade. Perdão. Desculpa. Mano, vai se fuder, mano. Na moral. Galera, vamos pegar o carro e vamos meter o pé. O carro deles é esse aqui, ó. O carro deles é esse aqui, não é não? Ah, dropa aí pra mim, por favor. Tá, vem cá. Aqui, ó. Ô Murilo, dropa a bala também pra mim. Dropa a bala aqui. Tô com 30 só. Dá aqui. Peraí, cadê esse cara do carro? Tô ouvindo o barulho do carro. Dá aí, carai. Dá essa bala aí. Mas a gente entrar no carro... Qual a bala? Qual a bala? 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2... Bora, galera. Bora. 30 segundos. A gente tá na borda do safe, mano. Tem que meter o pé. Esse carro não tá com pneu furado? Tá, tá com pneu furado. Não, mas tem três, pô. Três pneus. Melhor que nada. Vambora. Não, não, mas ele vai... Ele vai devagarzão, não adianta não, mano. Não, três é melhor que nada. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Vambora, vambora. Melhor que nada. Relaxa. Olha aí, ó. Melhor que correndo, mano. Melhor que correndo. Opa, peraí. Aqui, para, para, para. Pega o carro dele. Morreu, morreu. Pega o loot, pega o loot. Vamos lootear aqui, ó. Vamos ver que tem vida. Vambora, vambora, vambora. Tem que pegar vida, mano. Entendeu? Aí, o cara full vida aqui, mano. Já peguei vida pra caralho aqui. Vambora, 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 vambora. O cara... Vambora, já peguei vida, Didi. Vem, vem, vem. Calma aí, o Didi. Calma, o Didi. Calma, o Didi. Caraca. Lute a vida, pô. Tem que lute a vida, né? Tá ruim de vida. Vambora, 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 vambora. Não, dá para chegar, dá para chegar. Ô, galera, eu tô com uma 2X aqui, ó. O cara salvou a gente, hein? Esse cara salvou a gente, hein? Esse cara salvou a gente, hein? Meu filho, eu não tô de capacete. Eu tô com nenhum capacete. O problema é seu, cara. Só por isso eu pensei ficar sem capacete. É, ó, hein? Dá a volta, pô. Não, vai para a esquerda, vai para a esquerda, pô. Não, mas aqui, aqui não tem como passar, Leica. Aqui é cheio de buraco, Leica. É isso mesmo, Didi é. Didi é. Didi é pelo amarelo ali, cara. Não. Didi é pelo amarelo e depois... Galera, eu tô com quatro kit aqui. Eu vou dropar um para cada. Fechou? Tá, tô. É, eu tenho um lado. Tá. E eu tô com uma 2X aqui, quem vai querer? Cara, mas que loucura foi essa que aconteceu? É, o cara foi lá buscar os malucos, mano. Foi lá ajudar os malucos. Mas os caras morreram direto. Que doido, mano. Que doido, mano. Ah, mano, sei lá que porra desse cara tá com um chapó das ideias. Ô, Leu, você vai para onde, amigo? Ó, tem um drop lá na frente. Para a direita, não vai para o drop, filho. Olha o drop ali na direita. Vai para a direita, cara. Tá, beleza, beleza. Ou... Para em algum lugar para a gente aumentar a vida, galera. Porque senão... Vamos parar aqui, ó. Aí, para aí, para aí, para aí. Ó, vou dropar... Vou dropar kit médico aqui, ó. Vou dropar tudo separado aí, ó. Cada um pega um bonitinho. Cadê você, Vinicius? Já dropei. Ó, vou dropar 2x aí também para quem quiser. E GG aí, nois. É, eu tenho uma 2x aqui para vocês também. Cadê o Vinicius? Me disse que é 2x? Ah, onde tem já? Alguém tem carregador estendido sobrando aí, não? Nop! Se a gente tiver um energético... Energético, energético, energético. Exatamente. Ligadura, ligadura, sei lá. Ligadura eu tenho, mano. Espera aí. Joga aí umas no chão. Como é que eu estou usando aqui? Eu já jogo. Espera aí. Eu vou de um energético. Usa aí e depois dá o resto para mim, gente, por favor. Tá. Colocado para gravar. Ah, você vai gravar agora, depois de toda a treta mais top. Eu tinha. Você ouviu o que eu falei? Tinha. Ah, tá. Entendi. Eu entendi que eu vou botar para gravar. Falei, caralho, depois dessa treta tu vai botar. Então, eu tinha colocado para gravar, tá ligado? Só que aí eu tirei para fazer o teste e não coloquei de volta. Galera, estou com 762 aqui. Valeu, mano. Dropei 762 aqui, acabei de dropar. Sério, pega aí. Ok, pega o quê? É um pente, cara. Caralho, GG você tem capacete também, mano. Sumiu. Não, GG pegou, GG pegou. Eu peguei, era um pente só, porra. Ah, não, tranquilo. Ah, o safe é do lado, é do nosso lado. Ah, bicho. Ah, a gente está safe, vai. Pão chique, mano. Putz, saia embaçado, hein, papai. Pão chique é juiz. Quero virar para trás também. Quase que o Didi ficou para trás, Bacon. Pô, eu nem vi que ele estava loteando. Eu parti. Bem que eu olhei. Mas sorte que eu peguei lá, cara. Galera, galera, galera. Enie, Enie, desceu no morro. Enie. Atrás da pedra. Porra, onde está o caralho? Deitou, deitou. Enie? Oh, está correndo, está correndo. Está pela parte de baixo. Olha lá, vindo lá de cima, galera. O time completo, ó. Tem mais gente tirando nele daqui da direita. Tem um atrás da pedra e um foi para a direita, tá? Um já foi 60, 75. O cara ainda vai sair em 60 ali. Ele não sabe que a gente está atirando nele, mano. Caralho, mano. Só que tem nego aqui na direita também. Provavelmente dentro dessa cidade atirando nele. Eu vi nego atirando ali. Com certeza. Tem 44 nego ainda, pô. O cara está atrás da pedra ainda? Não. Já saiu, já correu. Nem dá para ver mais ele, mano. Vamos embora. Vamos pegar o carro e meter o pé, galera. Não. Sabe o que eu acho que é melhor? Não pegar o carro e a gente... Sei lá. Ah, sempre quando a gente não pega o carro, a gente toma no cu, hein. Mas que você vem para onde? Dá, dá, calma. Vem para onde? Já olha lá o mapa. Ó o carro pulando lá. Ó o carro pulando lá. Ó o carro lá. Eu estou falando, mano. Vamos pegar o carro e meter o pé que aqui vai ficar ruim, hein. Ó, ó. Estou tomando tiro. Estou tomando tiro. Lá para o outro lado lá, mano. É igual marcaram lá, ó. Ficar aqui na fecha de pão chique não vai rolar não, mano. Estou tomando, estou tomando. Nossa, onde tive que eu acertei no bó-ta-ro? Fui você não, Quilei, fui eu sou o bó-ta. Foi eu sou o이고 animal. Fui eu, sou o isma. Fui eu que acertei. Nem vem. Não, eu acertei, eu acertei no vaso do motorista. Do motorista não, do passageiro. Viu? Eu acertei no motorista. Eu acertei no motorista. Eu acertei no motorista. Eu acertei no motorista. Eu to de carro, moleque. Cala a boca. Cara e quatro t Eu to de AW, filho. Vai se fuder, mano. Vambora, galera. Pega o carro aqui, vambora. Pega o carro, vambora. Vai, mete o pé, mete o pé Pega aí, pega aí Vai por aí, entra no safe e vai contornando dentro do safe É, vai dentro da paca do carro do caralho Mas sai dessa merda Vai querido, entra no safe, pelo amor de Deus Calma, aqui vai demorar pra fechar ainda É, relaxa Desculpa cara, eu esqueci que você é o melhor Teu conhecidão O céu sabe tudo Porra, eu tô com um cagaço de ter uma gangue inteira aqui, mano Eu também, cara Pode ter gangue em qualquer lugar, na moral Quer parar aqui, vai parar onde? Vou com um carrilho, um carrilho Ó, a gente tem que largar nosso carro Porque ele já tá bem zoado de vida Os caras vai dar tiro, vai explodir, mano Vamos parar aqui, vamos parar aqui Porra, puta lugarzão, hein Genial Ah, é bom mesmo Ó, 762 aqui, ó Tem que vigiar, ó, kit médico Pô, eu preciso de capacete, tá? Eu preciso de capacete também Sai dessa porta Tem colete 2 aqui Pô, mas se não fosse esse... Peraí, eu já tô Pô, ali Tá, fecha ali na frente Nenhum capacete, mano Que merda, time Putz, colete 2 aqui em cima Mas não tem um capacete nível 1 Capacete nível 1, mano Vamos mandando ali pra frente, time Vamos mandando ali pra frente, time Vou mirar na casa Deixa eu ver se é alguém Tem na casa Tem nego na casa Tem nego na casa Que casa? 120, 120 A primeira casa A primeira casa é 120 Entre 120 e SE Tem nego na Pô, não tem como eu olhar aqui agora Nem sei qual casa, mano Ah, da X8 dá Ah, mas o X8 é de 8X, mano É, exatamente Ah, qual que é a casa, Alec? Não sei, mano É a primeira casa Entre 120 e SE Não, mas no meu ângulo aqui não dá pra ver, mano Ah, tá Primeira casa Ah, tá, tá, tá Não, já vi Tava olhando pro lado errado, mano Tava olhando pro lado errado Ó, agora tá na janela total de full direita Ali, ó Não, não tira não, mano Tem gente aqui Ah, tem Galera, ó, ó O NE tá correndo, ó Saiu um cachorro Tá longe da gente Entre 600 e 35 Achei, achei É time, ó Outro vindo retardatório Retardatório Entrou na casa lá É, tem nego É, é É também Tem nego é Tem nego é Ó, o drop vai cair lá Ah, a bala tá caindo Essa merda Tá granada aí Quem foi? De granada, mano De granada, né Que foi o meu tiro de carro Não Tô vigiando o cara da casa, hein Tô vigiando o cara da casa Ó, dei dois tecos já no cara lá O carro tem lá Só no carro lá, ó Vamos dar um pouquinho mais Alguém tem negativo ou não, né? Não Killer, nada? Nada Nadinha Tem carro vindo por trás Carro vindo por trás, time Carro vindo W Parou, parou, parou Parou, parou E agora? E agora tem que matar eles É, meu foda é matar Se a gente não sabe nem onde os caras pararam Pararam ali na mesma casa que a gente estava Que merda, velho A gente tá de cara pra cidade, velho Galera, tá fechando Vambora? Lembrando que tem caras naquelas casas vermelhas ali Não, Dora Eu vi o cara pelas costas Putz, isso é muito chato Peraí que eu vou tentar ficar marcando o cara da casa Vai andando Não, o problema não é o cara da casa O problema é o cara atrás O cara da casa O cara do lado E foi o Nego no drop lá Os caras correram lá e saíram Foi, foi, foi Não, eu tô comendo dos caras atrás Olha, entrou o Nego na casa lá Isso, eu também Os caras da casa são Vai ser a pior coisa, mano Não sei, os caras dali de trás são piores É, eu também acho que os caras de trás aqui são piores Então, é o que a gente tá falando Pô, os caras de trás Cuidado aí atrás, hein, Gelli Pô, bem que a gente podia matar uns carinha aqui Porque Olha as costas aí que os caras devem estar vindo Desceu, desceu, desceu Desceu aonde? Desceu aonde Deitei um, deitei um Deitei um Tá, caiu, caiu Caiu, alguém nervou no robô aqui ou não Boa, acabou, acabou, acabou Não, acabou não Acabou, eu matei o meu Acabou, o Gelli matou, o Vido matou Acabou, sim Não tem mais um aleatório Ah, caiu Mata lá, mata lá Vem, vem lutear, vem lutear Calma, sim Ó, mira o TX aqui nesse corpo aqui, hein Pô, eu quero, tô de carro Didi, capacete 1 aqui, mano Boa Cacete, nessa altura do campeonato, capacete 1 Gelli, 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 Gelli É porque eu peguei o 2 do cara Tá bom, tchau, Gelli, tchau Ah, valeu, mano Me curei, aaaah Nossa, Gelli Tá do outro cara, do outro cara Ah, mas dá pra me salvar, carai Ô, Gelli, na moral, você não deu uma dessa, Alex Você não deu uma dessa, na moral Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah, Gelli, qual é, mano Pô, o cara tá cheio de cura lá, mano Que louco Pegou tudo? Não, não consegui pegar Porra, Alex, na moral, tu é de sacanagem, mano Meu Deus, só aqui que cês vão ver isso, galera Na moral Tá, ele tá com muita cura, que eu gosto de buscar Não, vambora, vambora, vambora Já fui Ah, pega lá, pega lá, vale a pena, pô Gelli, cê já tem cura? Já, tenho sim, vamo lá Tá Viu ficar vivo, Gelli? Sim, tô vivo Mano, na moral, bicho, na moral Quantas curas ele tinha lá? Ele tinha 1 Aí, que genial Ah, tem os caras do NE, mano Cuidado que tem os caras do NE que pegaram um drop, hein Deve tá com AW, será? Tomara que venha a VSS nessa bosta desse drop agora É Ou Tommy Gun Não, Tommy Gun é forte, bicho Ah, contra carro, né? É, então O recorde dela é absurdamente alto, mano Tem mais que precisa aí Puta, 5 segundos, mano Vambora, é pra frente, é pra frente Já tem gente lá em cima, tá? Aqueles caras que a gente viu correndo lá, Didi, que cê falou Sim Os caras já devem estar ali em cima Pra caralho Ah Tá fechando rapidão aqui atrás dele Tamo bem, tamo bem Relaxa, relaxa, confia Dá pra ganhar, galera Faltam 23 só, relaxa Nesse só Nossa, gente pra caramba ainda, fi Carro Carro na direita, eu esqueci Olha, galera, galera No 15, 15, 15 Porra, atrás? Que merda Ai, caramba Ai, caramba Vem pro safe, galera Vem pro safe Tá, safe eu tô agora É, não sei onde que tá os caras não, mano Tá vindo de trás aqui, ó Aqui, atrás Na frente, aqui, na frente, aqui Na frente, aqui Puta, atrás dessa van aqui, maldita Tem um cara Cura, Didi Cura, Didi É Aí, morri Ferrou O cara O cara tá aqui no farol aqui O cara tá aqui no farol Ó, ele vai tentar me matar Ele vai tentar me matar Nossa Eu não devo ver Ó, ó, ó Tá vindo me matar Tá vindo me matar Vai me matar Não tem como Não tem como fazer nada agora Ele tá atrás da van Ele tá atrás da van Didi Didi, tem cara aqui, mano Tô abrindo pra ver se eu acho alguém, mano Atrás da van, galera Atrás da van tem um cara Tão trocando com alguém Tem um cara ali no matinho, ó Na esquerda Deve ter alguém atrás da árvore ali, ó Didi, deve ter nego atrás da árvore aqui em cima, mano Acho que eles já mataram já Deve ter nego na árvore aqui em cima Que eles estavam trocando, mano Aham Ainda não vi ninguém não, mano Eu tô com medo que a gente tá, tipo No meio da parada, tá ligado? Isso aí é perigoso, mano Sim, ó, merda isso Ó lá, ó Achei lá, achei lá Ele não me viu, não Ele correu lá pro outro lado, mano Da colina Putz, que merda A gente vai... Mano, a gente tá na desvantagem mortal Porque... É uma quebrada Sim, mano, eu sei disso Que merda Ah, e aqui... Ah, aqui fodeu o Bahia, mano E aqui não é safe ainda Putz, que pariu Não, 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 não Não é sim, pô Aqui é safe, Vigil Certeza? Ainda não, ainda não Ainda não Ainda não Só é safe quando o seu carinha ali em cima ali Fica transparente Ah, fica verdinho? Não Não, é quando fica assim... É quando... Aqui, Vini, aqui é safe, mano Mas tem a direita ali é uma casa lá também Aí não é safe, aí não é safe, Vigil Aqui é safe, sim Vigil, aí não é safe Nossa, o Murilo tá matando todo mundo lá, mano Deixa ele matar, pô A gente tem que ganhar... Ó, só falta oito, hein Ó, tem um carro aqui, parado aqui na frente Vai só no miúdo Miúdo do gato Cuidado Fica olhando pra... Pra graminha Porque os caras ficam abaixados, entendeu? Ali, achei uma atrás da árvore, ali ó Correndo Ali... Ai, vai, atira, cuzão, atira, cuzão Não, não vi, mano Não vi, mano E-105 Dois Dois E-105 E-105, beleza Não, não, conseguiu, Murilo Ah, o cara ali deitadão, dando moral ali, porra Tá ajudando... Ali, Murilo Ali, Murilo Ui E-105, Didi, atrás da... Só que eles tão de... Eu acho que esses caras que pegaram o drop, mano Vai lá, vai lá, vai lá É, eu acho que eles sim, mano Ali, ali Eu vi dois ali, galera, mas fica ligeiro aí Ele vai pra... Olha ali, olha ali, ó Nossa, no cabeção, que delícia Murilo, tem dois aqui, ó Tem dois em cima aqui, mano Ah, esses... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Viu, viu? É, ele tá de sniper, ele tá de sniper ali É, tô ligado, tô ligado Correu, correu pra baixo, correu pra baixo, Didi Tá abrindo pela esquerda aí Galera, é a gente contra esses dois, mano Correu pra esquerda aí Vai abrir em vocês, vai abrir em você, Murilo Vai abrir em você Não, não, abriu pra esquerda, não foi? Não, um abriu pra esquerda, abriu pra esquerda Ah, então tá tranquilo É só ficar no safe aqui, galera A gente tá no safe É só a gente marcar aqui, ó É nosso, é nosso É nosso, mano Marca... Fica dentro do safe aí que já tá fechando Cinco segundos, vem Nenhum de vocês tá no safe, caralho Não, eu peguei safe agora Eles tão aí pra esquerda, eles vão vir pela esquerda, mano Cuidado aí que eles podem contornar o morro, hein Cuidado aí Aqui, achei um, achei um Ali, descendo ali no morro Tá aqui, tá aqui Boa, boa Derrubei, derrubei, derrubei Deixa, deixa ele, deixa ele, deixa ele Achei o outro, achei o outro Tá bem em cima, tá bem em cima É nóis Nossa, moleque 10 kills 10 kills Mais uma GG Mais uma GG 50% Eu vou parar de dar fome pra esses caras Porque nós tá ficando muito pro, bicho Certo? Galera, eu peguei GG, mano